E aí, gente, eu vou comentar rapidamente sobre um filme bem bizarro que tem lá na Amazon, que é o Monstruosidade. É um daqueles filmes dos anos 50, assim, que eu gosto de assistir, porque realmente é uma monstruosidade, mas é divertido. Então, aqui a gente tem uma velha lá, muito mal amada, vamos dizer assim, mas muito rica. E ela acaba financiando um médico que tem umas ideias meio bizarras de transplante de cérebros. E ela fica muito entusiasmada, querendo fazer um transplante de cérebro para um corpo de uma jovem de 20 anos. Então, ela financia esse médico, ele faz alguns transplantes ali que dá certo, mas no final ele acaba se indispondo ali com essa velha e tal. E aí, ele vai resolver fazer um outro tipo de transplante com ela, que já está entregando na sinopse. Não vou entregar aqui para vocês, mas uma coisa bem, bem bizarra. Então, é um filme, assim, muito nada a ver, mas é divertido, assim. Eu descobri que tem vários desse estilo ali na Amazon e eu quero assisti-los.